Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Quero ir mais perto Quero ir mais perto Quero ir mais perto Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos seus pés fiel do Pois a Tua glória eu quero Tua voz Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Nos envolva com Tua majestade é real Nos envolva com Tua majestade é real Nos envolva com tudo que eu mais quero é te ver Tudo o teu desejo vem de ti, estou em ti, Deus Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha a Deus, venha a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha a Deus, venha a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha a Deus, venha a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Me leva Então me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus Jesus Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus A palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me verei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam Onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão a casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto em mim mesmo Por que você está abatida a minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Esta canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me sinto só O que é da minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Esconda no teu coração Me esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Se tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará Ao meu lado Me segurando E assegurando E assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Eu sei Mas eu sei Mas eu sei Eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará Ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão Me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará E se eu cair A tua mão Me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará Então vem E a queda A minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Vem Me chamar Me Curtis Pra perto Só se eu não me sigo Só Vem Me aquece A minha alma Faz meu coração ouvir E Tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto em choro Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Se Ele não se esqueceu de Ti, não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Não quero interromper Não quero interromper O Teu silêncio, oh Pai Mas é sorando Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Quero apagar a chama Da nossa adoração O mundo é o meu coração Minha carne Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Que encontrou direção Que encontrou direção Descança em nossa alma E acalma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Se for em Tua presença Que eu encontro MinhaAAAAAAAAAA Minhaструк Tai Só vê seu segundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz do eterno aqui Se for em tua presença O barulho do mar Vem pra me confundir O barulho não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora Viver na superfície É meu oxigênio Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar Adora, igreja! Vai, vai! Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença o malar Acalma, acalma, acalma! Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mais uma vez, a igreja acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que vença o malar, acalma o meu coração 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 Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o meu coração De graça o recebe E se eu vendesse tudo o que eu tenho Jesus Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Então me leva a sal do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Sobre minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, a tapa de fogo, ele me criou, Minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, entre a minha vida, Uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, A arte e terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes de uma seada vou adorar, antes que Deus fale vou adorar, Há um acúmulo de bênção, Deus eu sei, se n'Ele eu vou te amar, Sobre minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, A prova de fogo, ele me criou, minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, O meu arraial, o meu arraial, leve a vida, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová, Já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, A arte e terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes de uma seada vou adorar, Antes que Deus fale vou adorar, há um acúmulo de bênção, Deus eu sei, se n'Ele eu vou te amar, Há um cheiro de vitória do ar, há um cheiro de vitória do ar, já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar, Há um cheiro de vitória do ar, há um cheiro de vitória do ar, bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar, Já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, A arte e terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes de uma seada vou adorar, Antes que Deus fale vou adorar, há um acúmulo de bênção, Deus eu sei, se n'Ele eu vou te amar, Já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, A arte e terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes de uma seada vou adorar, Antes que Deus fale vou adorar, há um acúmulo de bênção, Deus eu sei, se n'Ele eu vou te amar, Antes de falar, Tu cantava sobre mim, Tu tem sido tão, tão bom pra mim, Antes de respirar, sopraste sua vida em mim, Tu tem sido tão, tão bom pra mim, Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar, não posso pagar, nem mereceu, Mesmo assim se entregou, Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, Deus, énormément de Deus, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou com mim, Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, invencível, exato amor de Deus O que deixa as mal que tem nome só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, exato amor de Deus Invencível amor de Deus Aleluia Aleluia Que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito O impressionante, infinito, exato amor de Deus O que deixa as noventa e nove O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, exato amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Infinito amor Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta se derrubar Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Eu quero ver Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu te encontro Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero Tudo que eu mais quero é te ver Vem com a tua glória Ele é a tua voz Ele é a tua voz Essa noite Tudo que eu mais quero é te ver Vem com a tua glória Ele é a tua voz Tua majestade é real Ele é a tua voz Ele é a tua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem com a tua glória E poder Tua majestade é real Leva-me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo o corpo Eu te amo em todo o corpo Eu te amo 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 Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero Eu te amo 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 Minha alma faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquela minha alma faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se compter O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se compter O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se compter O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando 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 Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em resistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você segurará Então vem E até da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu cair Só se eu não me segurar Só se eu não me segurar Só se eu não me segurar E se eu não me segurar E se eu não me segurar Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso É teimoso demais pra admitir Sei que depender de como viver Perigosamente Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Confia nele Se ele não se esqueceu Se ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Por que te perturbas Por que te perturbas Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Espere em Deus Por que te perturbas S цветrei noด Espere em Deus 崇lídeo Mula 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.